Aquele momento Volta, querida, eu estou aqui no mesmo lugar Volta, meu amor, volta, por favor Porque sem você eu nada sou Volta, meu amor, volta, por favor Porque sem você eu nada sou Aqueles momentos tão lindos entre nós passou Eu não consigo esquecer o seu doce amor Meu coração está pedindo, pedindo pra você voltar Querida, eu estou aqui no mesmo lugar Volta, meu amor, volta, por favor 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 Obrigado.